Oi, eu sou a Jenny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E se você tiver a fim de urpar sua própria conta de Wiredage Online colocando ouro e dinheiro nela ou comprar uma conta nova completa e urpada com tudo, é comigo e com o meu parceiro. Temos a opção de urpar sua própria conta de Wiredage Online colocando bastante ouro e dinheiro nela no PS4, PS5 e PC. E também vendemos contas novas, completas e urpadas com tudo de PS4 e PS5. Caso queira adquirir, me chama lá no zap, meu número está na descrição do vídeo. E já o parceiro Crystal Rockstar Player, vende contas novas de Wiredage Online, completas e urpadas com tudo, com bastante ouro e dinheiro para Xbox em geral. Caso queira adquirir, chama o parceiro lá no zap, o número dele está na descrição do vídeo. Meus foras da lei, os vazamentos se confirmaram. É um vazamento esse que eu postei aqui no canal em um vídeo anterior, que o segundo passe do Dia das Bruxas retornaria ao jogo. O segundo passe de Halloween retornaria aqui ao Wiredage Online. Então, se confirmou, o passe realmente voltou e você vai ter essa opção de comprar. A gente vai conferir tudo agora, vem aqui nessa parte de progresso, que é onde o passe está. Esse passe, meus amores, ele foi o passe de Halloween aí, né? O segundo passe do Dia das Bruxas de Halloween, do Halloween passado do Wiredage Online, né? E agora está retornando novamente ao jogo. Rockstar ativou ele, ele retornou. E você agora que é iniciante, está começando a jogar o jogo agora, vai ter a opção de comprar esse passe, de urpar ele, resgatar todos esses itens aqui que vêm do passe. Vai ser seu primeiro passe que você vai estar comprando e urpando aqui em Wiredage Online. É um passe bem bacana, gente. E ele está custando 20 barras de ouro, tá? Não está tão caro assim. E ele vai ficar disponível aqui até o dia 1 de novembro. Então tem bastante tempo para vocês comprarem o passe aí e urparem. E até mesmo os novos jogadores de Wiredage Online que estiverem jogando o jogo, né? Ao longo desse tempo aí, vai poder comprar o passe. E olha, tem bastante coisinha aqui, olha, que você vai poder resgatar adquirindo o passe. Tem mais uma máscara aqui para o personagem, tem chapéu, tem filtro de base de câmera aqui, olha. Tem mais uma máscara de couro, tem 100 aqui, 100 doletas para você resgatar de graça. Tem lote de provisões, gente, tem bastante coisa, olha. Tem essa camisa ensanguentada para você curtir o Halloween aqui no Wiredage Online. Tem mais uma máscara sinistra de Halloween. O passe tem 15 níveis, tá, gente? Olha, lote de munição, 15 níveis para você estar desbloqueando aí. Temos também uma abraçadeira. Temos a jaqueta do capiroto, isso mesmo. Temos a lâminas aqui de faca. A gente tem mais uma máscara, gente. Temos o lote de munição também. Tem um desbloqueio de carta, olha, mais máscara. Tem máscara para caramba aqui, tá? A gente tem esse casaco ensanguentado também, que convém com aquela outra camisa. Temos também essa máscara. Essa é bem bonita, tá? Eu fiz um traje só com ela. Temos a luvinha aqui também, né? De esqueleto. Esse daqui é sensacional. Que é o Lampião de Caveira, gente. Para vocês andarem aí com o personagem de vocês. Olha que coisa mais sinistra com cara de Halloween mesmo, hein? Para vocês descartarem aqui, ó. Casaco. Tem essa aqui, ó. Variação de escopeta. Gente, eu nem me lembrava disso. E olha que eu upei esse passe no ano passado, hein? E aí, gente. Os 15 níveis aqui. Terminando com a última premiação da variação de escopeta. Para você upar esse passe bem rapidinho. Vou dar uma dica. Pega os colecionáveis aí, gente. Vocês vão conseguir upar esse passe aqui muito rapidinho. E agora a gente vai conferir todas as novidades que chegaram nessa nova atualização. Esse novo update aí de Halloween para o AirDead Online. Bora lá? Já bora começar aqui conferindo essa nova atualização de Halloween com a coleção de caça-troféu. Gente, coleção que a Madame Nazar pede toda semana em chifre de visão. Você vai precisar desses três itens. O primeiro é o chifre de visão lendário. Vai precisar também de uma presa de javali lendário. E também uma galha de alce lendário. Olha só um baita trabalhão, hein? Para estar ganhando 75 dólares. E também mil de XP pela coleção semanal. Você aí que é iniciante em AirDead Online. Está afim de ganhar um dinheiro e um ouro extra. Então vem aqui e faz a série em destaque. Que está pagando três vezes mais de ouro e dinheiro. Para você ganhar muita grana fácil e também muito ouro. Principalmente no início, que é bastante importante. Então aproveita. Temos aqui na lojinha da Meg um item com promoção. Que é o Moonshine Tóxico. Olha só. De 5 por 3 dólares. Aqui na loja clandestina a gente tem várias promoções. Incluindo promoções de panfletos também, tá? Mas começando aqui por todas as boleadeiras aqui do ofício do Caçador de Recompensa. Está em promoção com desconto para você comprar. A gente também tem faca de lance. Boleadeira comum do Caçador de Recompensa normal. As outras três de cima que eu acabei de mostrar são do Caçador de Recompensa prestigiado. A expansão do Caçador de Recompensa. A gente tem dinamite, garrafa incendiária, faca de arremesso, machadinha, cutelo. Olha, Tomarroco, gente. Machete também. Rebóvel de apostador. Está tudo com desconto para você estar comprando, hein? Aproveita. Faca de mandíbula também. Martelo, machadinha de caçador e Tomarroco antigo, tá? Essa arma aqui mata o jogador apenas com a lançada do Tomarroco, gente. Já mata de primeira, hein? É Red Kill. E a gente tem também aqui, olha, panfletinho em promoção. Panfleto de balotes explosivos. Muito importante para vocês comprarem, tá? Tem alguns panfletos aí que não valem a pena para você estar gastando sua grana. Mas esse daqui vale muito a pena, tá? A gente tem aqui outro também panfleto de munição dum-dum. Também é muito importante vocês estarem comprando, tá bom? E a gente tem mais uma promoção aqui. Não, gente. Acabou. A gente não tem mais promoção. Só foram essas promoções aqui que tá uma baita de uma promoção boa, né? Várias promoções boas aqui na loja clandestina. Então, você iniciante aí na Red Kill Online, aproveita. Aqui na loja de armas a gente tem várias ofertas muito boas para você estar comprando as armas de vocês aqui, tá? Começando por todos os revólveres e está em promoção para você comprar com desconto como revólver aqui da Marinha. Um baita revólver, tá, gente? O dano dele é absurdo. A precisão também é muito boa. A gente tem aí também aqui o revólver Lemat. Está custando US$ 221 na promoção. Temos também aqui o revólver de ação dupla. Custando US$ 88 apenas. Também temos o revólver Skullfield, gente. Está custando US$ 134. Isso também é muito bom. Recomendo demais. Temos também aqui a munição de escopeta com oferta. E também a escopeta balote, gente, para você comprar aí com oferta com descontinho. E por último, a gente tem aqui, olha, o cinto que faz parte do traje da comunidade que a Rockstar dá todo mês de graça. Então, já vai começando a resgatar aqui o cinto com coldre de pistoleiro, tá? Para você aí, olha, esse aqui, olha, para você estar informando o traje aí de graça, tá? Aqui no barbeiro, a gente tem absolutamente tudo, meus amores. Tudo com desconto para a gente estar comprando aqui. Como cabelo, olha só, vários cabelos aí, ó. Em promoção, um mais lindo que o outro. A gente tem acessórios de cabelo também, olha. Como o grampo de flor, prendedor de joia, fita de cetim. E a gente também, maquiagem, olha que belezura. Todas aí em promoção. E por último, os dentinhos. Os dentinhos também, olha só. Até banguelinha tem, gente. Também aqui para você estar comprando, tá bom? Tudo isso aqui no barbeiro. Então, dá uma passadinha no barbeiro aí. Para estar mudando a aparência do seu personagem ou da sua personagem. Aqui no estábulo, a gente tem promoção de cavalos e também serviços e equipamentos. Bora primeiro começar comprando aqui os cavalinhos. Que é os cavalos na parte de trabalho. Gente, infelizmente não são bons cavalos, tá? E aqui o Pite House americano. Olha só, estão todos eles aí em promoção, tá? O Tobiano e o Alveiro. Está custando uns 78 dólares. E eles têm aí, olha, a mesma quantidade de velocidade, aceleração. As mesmas barrinhas, na verdade. E também a base de fôlego e de vida é tudo igual. A gente tem aqui, olha só, o Branco Splash custando 3 barras de ouro. E também temos o Oveiro Cinza custando 10 barrinhas de ouro. Esse daqui dá uma melhorada, tá bom? Na velocidade, aceleração, base de fôlego e de vida. Usando com a Noco Dogs mesmo. Vai dar um bom cavalito aqui. Esse daqui se salva. Agora os outros, gente, é bem fraquinho, tá? Não recomendo vocês estarem comprando. E na parte de serviços e equipamentos, a gente pode mudar a aparência do nosso cavalo com promoção, tanto a crina quanto também o rabo, tá? A crina tem várias aqui. Tem essa trançada também, olha. E o rabo também tem várias opções aí pra vocês estarem trocando e comprando com desconto. Com a nossa queridíssima Madame Nazá, a gente tem um machete de águila aqui em promoção por apenas 3 barras de ouro, gente. E a gente tem mais coisas aqui com a Dona Madame Nazá, tá? Como aqui, olha, meus amores. A gente tem as máscaras, tá? Que a gente vai poder estar comprando aí para o nosso personagem, tá? Isso daqui, olha, começando de aberração. Pra você estar curtindo aí um Halloween. Máscara de terror. E todas elas estão com desconto, tá bom? Todas elas aí. Suína também. Essa é bem sinistra, tá, gente? Tudo aí na Dona Madame Nazá. Se você deseja tratar de negócios com a Madame Nazá hoje, ou então tá comprando sua máscara de Halloween, ela se encontra aqui, bem do ladinho da cidade de Armadillo, no deserto. Temos uma oferta aqui na parte de gesto. O Uivo, gente, tá em promoção para você comprar por 76 dólares, hein? Meus amores, tem a nova opção. Valeu demais. Ativada no canal. Caso você queira ajudar aqui o canal, ajudar o meu trabalho. E também, se você gostar do conteúdo do canal, se inscreve, deixa seu like, porque ajuda demais na divulgação do vídeo e também no crescimento do canal. E eu fico muito feliz com a ajuda de todos vocês. E pra encerrar essa nova atualização aqui de Halloween, a gente tem o traje da comunidade, esse belíssimo traje aqui, que você pode resgatar de graça. Pra isso, basta ir no catálogo e resgatar todas as peças que estão zeradas, com o seu preço zerado aí em oferta, tá bom? Se você gostar do conteúdo do canal, se inscreve, deixa seu like, gente, que ajuda demais. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado por assistir até agora, tá? Valeu demais.